Então, gente, agora nós vamos para o coração. Esse coração acompanha a maçã. Então, eu peguei o molde, ó, 13 por 10 centímetros, 13 por 10, com o coração. Coração é aquilo, né? Você pode pegar uma folha, fazer isso, dobrar ela no meio, ó, dobra ela no meio, corta aqui assim, ó. Tá? Corta assim. E, ó, quando você abre, temos um coração. Eu já coloquei aqui, né? Risquei para irmos para a máquina. Bom, aqui, a gente, eu começo pelo finalzinho aqui. Então, a gente coloca o pezinho de máquina. Aqui, bem, né? No finalzinho, no piquinho do coração, a gente vem devagarinho, dá um retrocesso e vem em cima da linha que nós fizemos. Quando chegar aqui na curvinha, gente, nós descemos a agulha, levantamos um pouquinho o corpo. Aqui, esqueci o nome disso agora. Então, de novo, quando chegar aqui, aí a gente vira, ó, levantou essa peça aqui, rodou o coração, ó, e vamos assim. Ó, vamos devagarinho, ó, novamente. A gente roda. De novo, vai rodando assim, para que fique arredondadinho. Porque se a gente for direto, corre o risco de, do coração sair torto. Então, a gente vai seguindo. Quando chegar aqui, ó, mais uma, você vira a outra parte do coração. Tá agarrando aqui. Então, vamos lá. A gente vira aqui e vamos continuar. Ó, tá na hora de rodar um pouquinho. Novamente. Deixa eu acertar aqui. Para que não dê nada errado. Desce. Vamos mudando assim até finalizar. Eu fiz com giz, gente, mas é melhor você ir com o lápis. Fiz com o giz porque, para mostrar no vídeo, fica melhor. Estava sem lápis, claro. Então, agora, a gente já pode ir direto. Então, ó, bem arredondadinho, tá vendo? Aqui no início, bem arredondadinho. Aqui assim. Né? Esse que eu falo a vocês. Bom, gente. Eu tirei ele da máquina, né? A costura ficou assim. Ó. A costura ficou assim. Aí, você chega aqui, você dá um picote aqui no biquinho de baixo e no decotezinho dele, ó. No decote. Vem aqui. Bem na direção aqui do decotezinho. A gente tem que dar um piquezinho. Cuidado para não pegar o outro lado, ó. Então, você vem aqui e dá um picotinho. Assim. Daí, a gente vai desvirar esse coração. Vamos desvirar. O biquinho é o principal que você tem aqui, ó. Tá vendo esse biquinho aqui? Você tem que colocar ele lá pra dentro. Pra que ele venha, ó. Aparecer aqui. Apareceu, você puxa. Tá vendo? Aí, você vai puxando, vai puxando. Parece que não vai dar certo, mas dá sim. Com calma, com paciência. Principalmente com amor. Porque quando a gente faz com amor, a gente tem paciência, né? Então, vamos desvirando. Ó. Vamos desvirar um lado. Ó. Você desvirou um lado, o outro já vai ficando bem mais fácil. Ó. Você vai puxando devagar pra não rasgar o tecido, né? E não abrir demais aquela aberturinha que nós fizemos com a tesoura. Então, ó. Praticamente, esse lado já foi. Agora, o outro já é mais rápido. Ajeita aqui o biquinho, né? Ó. Ajeita o biquinho. Devagar, tá, gente? É porque eu tô fazendo mais rápido pro vídeo não ficar tão longo. Você vai ajeitando aqui. Vem pro outro lado. Na hora que entrar o acrilom, ele vai moldando melhor. Então, ficou assim. Ó. Essa aberturinha aqui, depois a gente vai dar um jeitinho nela. Ficou assim o nosso coração, ó. Então, agora a gente vai encher. A gente vai colocando aqui, naquela aberturinha, a gente vai colocando o acrilom, ó. E aí, a gente vai empurrando, assim. E aí, a gente vai empurrando. E aí, a gente vai colocando aqui pelos lados, ó. Tá acertando. Tá acertando, assim, nas curvinhas. Pra encher bem. A gente precisa encher bem essas curvinhas aqui. Tá? Então, gente, olha só. Eu já enchi os dois corações, ó. Com o acrilom. Enchi os dois. Esse aqui, eu já fiz o pontinho pé de galinha. Ó. Fiz em toda a volta, que nem na maçã. Então, quando você... Vem, né? Em toda a volta do coração. Quando chegar aqui, você não corta a linha. Você já introduz a alcinha... Do chaveirinho, ó. E... Já costura aqui, ó. Tem um jeitinho aqui, peraí. Ela tá atravessada. Mas tem um jeitinho que fica mais fácil. Cuidado com o dedo. Então, ó. Em casa, você vai fazer melhor. Porque você não vai estar... Preocupada em mostrar... Né? No vídeo. Ou sim, né? Mas, em casa, na casa da gente, é mais fácil, né? Eu aqui tô mostrando... Rápido, porra. Então, olha só. Aí, você vem... Dar as duas... Laçadinhas no ponto. Eu costumo dar mais uma... Porque... Pra ficar mais firme. Ó. Você já dá uma laçadinha. E... Pega a agulha... Pra ficar com acabamento melhor. Você sai com ela aqui, ó. Em qualquer lugar que você sair, tá bom. Mas, ó. Para que fique... Ó. Tá vendo? Aí, você corta... Essa linha... Puxa um pouquinho e corta. Porque daí, ó... Tá vendo? Fica... Bem acabadinho. Já aqui... A gente fecha... Com a linha... Com a linha... A mesma linha que nós costuramos. A linha de poliéster. Então, a gente vem aqui, ó. Dois por dentro. Aqui. E vem fechando. E vem fechando. Ó. Vem fechando aqui. Mostra melhor que esse. Você puxa, ó. 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 Ok. Porque... Isso aqui vai ficar escondido, tá? Olha aí. Tem que enroscou aqui. Mas... Sem estresse. Afinal de contas, estamos fazendo... Um artesanato com amor. Uma grande terapia, né? Então, não precisa ter estresse. Pelo contrário. Para desestressar. Ó. Vem fechando. Ó. Essa estalinha aí é o meu dedo, tá? Ó, a mesma coisa, tu pega e leva aqui por dentro, ó, sai com a agulha e já esconde. Corta. Aí, botãozinho no chão. Ó, então fica assim. Que bonitinho. E esse aqui, a gente vai... Ah, gente, e eu fiz o... Esse pontinho aqui, eu fiz com essa linha, tá? Ó. Ponto, pezinho de galinha. É com essa linha aqui. Agora, nós vamos... Nós vamos agora... É... Passar essa rendinha frufru. É o nome dessa rendinha. Frufru. Ela é um amor. Eu gosto muito de trabalhar com essa rendinha. Ela é muito fofinha, olha. Olha só. Ela é bem fofinha. E dá um acabamento muito legal. Então, eu vou usar agora a cola quente. Mas eu prefiro a cola fria. Aquela que... Não aquela que tem a colagem lenta, não. Aquela mais rápida. Mas como eu tô sem ela, eu vou com a cola quente. Então, a gente pega aqui, ó. Passa um pouquinho. Cola quente. E já cola. Ó. Já cola aqui. Essa rendinha, ela tem um lado lisinho. E o outro, crespinho. Tá? Então, a gente vai passar... Vai colar o lisinho. Não põe muita cola, não. Pra não ficar grotesco. Então, ó. Você vai colando. Também não bate com muita força em cima, não. Pra não marcar. Colando... Aos poucos. E vai ajeitando. Colando e ajeitando, velho. Agora, tá vendo como que ela... Essa rendinha é. Ela tem, ó. Duas camadinhas. Muito fofinha essa renda. Você vem... Sem mistério nenhum. Simples assim. Vai virando sempre pro lado crespinho pra cima. Tá, gente? Gente, ó. O biquinho tem que ser moldadozinho. Ladinho liso pra cima. Ou pra baixo, aliás. É ele que vai grudar no coração. Você vai ajeitando. Ó. Então, isso aqui, então... Finalizar. Deixa eu ver se tá pegando. Aqui. A gente já finaliza. Eu costumo pegar a tesoura e vir aqui pra... Fazer a curvinha. Assim, ó. E nessa curvinha, gente... Corta. Ó. Ficou bem. Tá vendo, ó? Olha que fofurice. Olha. Que fofurice. Mas ainda faltou um charminho por aqui. Né, gente? Então, esse aqui ficou assim e esse assim. Aqui. A gente vai colocar... Um lacinho. Um lacinho com o coração. Esse lacinho, nesse coraçãozinho aqui, nesses coraçõezinhos, eu vou fazer com a palha da costa. Então... Fazer com a palha da costa. Aí. Vou fazer mais... Maior assim, então. Eu vou fazer mais... Quem? Tá bom? E aí. Com ajeitinho vai. Vamos ver se já vai ficar melhor aqui. Você coloca bem em cima do arremate, tá vendo? Vai ficar em cima do arremate. Você vem aqui e põe um pouquinho de cola. Um pouquinho de cola quente. E já coloca o lacinho por cima. Dá uma apertadinha. Já corta aqui. Já corta aqui assim, ó. Olha que fofura. E aqui em cima, você coloca o botãozinho. Dá uma pressionadinha. Agora vamos pro outro. É tabacozinho. O botãozinho tira writes aqui na parte. Então vamos começar. O... É esperado. E aí O... Vou tirar essa viradinha aqui e vamos fazer o nosso lacinho. Puxa o lacinho e depois você ajeita. Esse lacinho tá rebelde. Peraí. Agora a gente vai ajeitando, porque tem que cortar aqui. Vou desfiar esse um pouquinho, pra ele ficar mais desarrumadinho. Agora, se você não quiser a quadra da costa, você pode estar amarrando com uma fita de cetim. Eu não quis colocar fita, apesar da rendinha ao lado, porque justamente eu quis misturar um pouco do romântico com o rústico. Entendeu? Então, vamos lá. A gente passa a cola aqui. E já coloca ele. Agora a gente coloca o botãozinho. Olha só que fofurinha. Muito fofinho, né? Então, ficou assim. Deixa eu ajeitar aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Direitinho. Então, olha. Ficou assim, ó. Os dois, com a maçã. Esse não ficou bonitinho. Vamos colocar esse aqui. Ó, de cima. Os coraçõezinhos. Na parte de trás. E a maçã. Também ficou muito bonitinha, né? Toda coladinha. Ó. Aqui também. Bem arrematadozinho. Porque o capricho do acabamento conta muito, né? E tá aqui. O nosso kit. Um porta alfinete. Que no caso, você vai usar assim, ó. Você pode colocar esse alfinetezinho aqui. Um azulzinho. Corro de rosa. Outro branquinho aqui. Aqui. Um amarelinho. Olha, gente. Que fofura. Olha só. É ou não é? Fofinho. Isso aqui é um galinho de árvore, tá? Pela rua você cata. Quebra um galinho de árvore e coloca aqui. Olha que amor. Olha só. Que bonitinho que ficou. E os coraçõezinhos. Tá aí uma ótima dica de presente, né? Muito legal, olha. Ficou assim. O resultado. Deixa eu centralizar aqui. O resultado do nosso vídeo. Coração. Vamos lá, gente. Agora vamos embalar. Eu peguei uma sacolinha transparente, porque é bem melhor, né? Pra visualizar o que vai dentro. Então, coloquei aqui. Coloquei aqui. Não sei se tá longe. E dentro, eu vou colocar um chaveirinho coração, né? Combinando com, como eu falei no início do vídeo, combinando com o tecido do CD. Então, a gente faz isso, ó. Pega a fitinha. Dá um lacinho, né? Então, olha. E a gente coloca também, assim, uma... No caso, aqui eu tô colocando um coraçãozinho. Que é um limuzinho, olha. Você pode colocar um coraçãozinho bem aqui na frente. Olha que legal. Que picou. Tá vendo? Que opção ótima pra um presente. O que que vocês acharam? Curte, comenta. Dica aí, vocês gostaram, gente. Então, esse foi o vídeo das maçãs. Maçãs vermelhas, suculentas. Deliciosas. Tchau, tchau. Beijo, filha na paz, no amor e na graça do Senhor Jesus Cristo. Tá? Tchau, 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 tchau